Se tem jeito de hipnotizar Não vai adiantar comigo não E quando eu quero eu só sei somar Eu não sei dividir sua atenção Se você olha para outro lugar Eu fico verde, fico cabreira E faço tudo só pra te agradar Porque eu só sei gostar da vida inteira Conversa mole, canto blá 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 Sem essa de explicar, pra que saber Gatos caldados sabem me molhar Se o tempo vai mudar, se vai chover Pisindo assim no meu coração Que é pra não machucar a minha grama Dou cobertura pra você ficar E quando precisar Você me chama Vou avisar Te cuida, meu bem Te vacilar Te cuida, meu bem Pra que fugir Sair por aí O que você quiser Comigo você tem Vou avisar Te cuida, meu bem Se vacilar Te cuida, meu bem Pra que fugir E sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Comigo você tem Comigo você tem É só te explicar Pra que saber Gatos caldados sabem me molhar Se o tempo vai mudar Se vai chover Pisindo assim no meu coração Que é pra não machucar a minha grama Dou cobertura Dou cobertura pra você ficar E quando precisar Você me chama Vou avisar Te cuida, meu bem Se vacilar Te cuida, meu bem Pra que fugir E sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Vou avisar Vou avisar Te cuida, meu bem Pra que fugir E sair por aí Se o que você quiser Comigo você tem Comigo você tem Comigo você tem Comigo você tem